Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa nesta manhã aqui em Brasília de uma reunião do Conselho Militar de Defesa. É a primeira vez que um presidente da república participa de uma reunião do Conselho Militar de Defesa. O convite foi feito pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann. O Conselho Militar se reúne mensalmente para discutir projetos estratégicos em andamento e fazer um balanço de ações. Entre as atribuições do Conselho Militar de Defesa está assessorar o presidente da república no que diz respeito ao emprego de meios militares e assessorar o ministro da Defesa nas tomadas de decisões. E representantes de dez ministérios se reuniram no Palácio do Planalto nesta quarta-feira para traçar ações emergenciais de apoio aos 40 mil venezuelanos que vieram para o Brasil e estão em Roraima. O repórter João Pedro Neto acompanhou a reunião. Foi a primeira reunião do Comitê Federal de Assistência Emergencial aos venezuelanos que tem cruzado a fronteira com o Brasil por conta da crise humanitária no país vizinho. O comitê, criado por determinação do presidente Michel Temer, definiu as ações iniciais de assistência aos imigrantes em Roraima, onde estão cerca de 40 mil venezuelanos. O exército vai montar centros de apoio e triagem nas cidades de Pacaraima, na fronteira e na capital Boa Vista, com capacidade para 1.500 pessoas cada, para oferecer aos venezuelanos alimentação, banheiros e atendimento inicial de saúde. Vai ter vacinação pela Anvisa ali, um centro de vacinação e acolhimento imediato para primeiros socorros. A gente sabe que muitos dos imigrantes que vêm ali da região necessitam de um atendimento emergencial de saúde. Em outra frente, a Polícia Federal iniciou nessa semana um cadastramento dos venezuelanos para ajudar a tirar documentos e conseguir empregos. A ideia é que seja iniciada nas próximas semanas a interiorização dos imigrantes que têm condições de permanecer no país. Eles vão ser encaminhados inicialmente para as cidades de São Paulo e Manaus, onde há possibilidade de oferta de abrigo e trabalho. A estimativa de investimento nas ações definidas nesse primeiro momento é de cerca de 70 milhões de reais. Nós vencermos os problemas que esta, vamos assim dizer, esta invasão de venezuelanos trouxe para o Brasil. Eles, justificadamente, eles padecem de fome. Vamos lembrar que no ano passado a população venezuelana emagreceu em média 8,9 quilos, 8,9 quilos. Todos os cidadãos, na média de todos os cidadãos, quer dizer, é uma situação seríssima, é uma crise humanitária que nós não podemos virar as costas e estamos fazendo o possível e o impossível para atender da melhor maneira. O Ministério da Saúde também está acompanhando a investigação de casos de sarampo em venezuelanos que estão em Roraima. Oito casos foram notificados com uma confirmação. Uma equipe do Ministério está no Estado para treinar profissionais de saúde no atendimento à doença. E 80 mil doses extras da vacina tríplice vão ser enviadas ao Estado. Eliseu Padilha também, nesta quarta-feira, falou sobre o processo de intervenção federal decretado recentemente no Rio de Janeiro. Ele destacou que qualquer ação no Estado, agora, deve ser definida pelo interventor federal. O general, comandante militar do Leste, está comandando a intervenção e as ações, a partir do dia que o presidente o nomeou, as ações são comandadas por ele e o governo federal está representado por ele. As ações, agora, são comandadas por esse general. Ele vai dizer aquilo que ele mais venha necessitar. Nada impede que o nosso interventor no Rio de Janeiro, em determinado momento, ele diz, olha, mas eu preciso ter também trabalho na área social, eu preciso ver na área da educação, em outras áreas que não são as tradicionais da segurança e pode envolver, sim, outros ministérios do governo federal. O Banco do Brasil registrou o lucro líquido de mais de 11 bilhões de reais em 2017. O resultado foi divulgado hoje. O aumento é de 54,2% em comparação com 2016. O banco informou também que a qualidade da carteira de crédito apresentou nova melhora, com queda da inadimplência no quarto trimestre. As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, estão abertas até o dia 28 de fevereiro. O novo FIES prevê juros zero para estudantes com renda familiar mensal de até três salários mínimos e também novos recursos para alunos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E para discutir as novas modalidades do programa, um grupo de ministros se reuniu aqui em Brasília. Um novo modelo do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, que passa a valer agora, divide o programa em diferentes modalidades de acordo com a renda familiar dos candidatos e das regiões em que vivem. No total, são ofertados 310 mil vagas, 155 mil para os primeiros seis meses do ano. As novas regras foram discutidas em um seminário internacional em Brasília. O novo FIES é destinado a quem mais precisa. Não há juros para quem tem renda familiar de até três salários mínimos e o risco do financiamento é compartilhado com as instituições de ensino. O governo criou um programa com taxa de juros real zero, com menor risco para a União, com melhor governança e respeitando a capacidade de pagamento do aluno e da sua família. Portanto, é muito importante esse processo porque, de novo, temos que melhorar a qualidade da educação, temos que melhorar a eficácia, temos que melhorar o acesso daqueles de menor renda, mas garantir o comprometimento da instituição de ensino superior. São três modalidades. Na primeira, além do juros zero e a renda familiar de até três salários mínimos, as prestações serão pagas respeitando o limite de renda. A segunda é destinada aos estudantes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com renda de até cinco salários mínimos e contará com recursos dos fundos constitucionais e de desenvolvimento. Há ainda uma terceira modalidade, também para estudantes com renda familiar de até cinco salários mínimos, com recursos do BNDES e é destinada a alunos de todas as regiões do país. Nós estamos fazendo com que os fundos enxerguem a educação como ponto central para o desenvolvimento da região Norte, da região Nordeste, da região Centro-Oeste, compreendendo que este sim é o papel de, a partir da educação, encontrar um desenvolvimento pleno e aproximar com que todas as regiões do nosso país possam estar oferecendo e ofertando oportunidades para a nossa juventude. E pensar oferta de oportunidade é pensar oferta de educação. Para concorrer a uma das vagas do FIES, os estudantes também devem ter nota mínima de 450 pontos e não ter zerado a redação do Enem. O ministro da Educação afirmou que o fundo de financiamento estudantil garante a ascensão social pela educação. Todas as mudanças, elas passaram por pontos essenciais que são fundamentais à preservação do sistema e do programa. E, ao mesmo tempo, nós pudemos também garantir uma ênfase com relação aos mais pobres. A lógica de uma política pública é justamente atender os mais pobres, aqueles que mais precisam, por parte do governo, de apoio e de algum tipo de iniciativa que permita a ascensão e mobilidade social. E não há outro caminho melhor para promover equidade e oportunidade que não seja por intermédio da educação. Lembrando que as inscrições para o FIES devem ser feitas pela internet. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.